Nos estacionamentos por todo o país, parte das vagas são destinadas para idosos e pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Mas tem aqueles que, por pressa ou não, tiram vantagem de quem mais precisa. Desde o último dia 12, no Aeroporto Internacional de Brasília, Juscelino Kubitschek, é aplicada a multa moral, uma maneira de conscientizar e sensibilizar os motoristas. Veja como funciona na reportagem de Priscila Machado. A antropóloga Inês tem 66 anos e se revolta quando vê todas as vagas para idosos ocupadas por quem não tem direito. Isso é que me entristece, mais do que qualquer outra coisa, que são adultos que estão estacionados aqui e que não têm noção de cidadania. No aeroporto de Brasília, o estacionamento é pago e privativo. Como resposta ao grande número de reclamações na ouvidoria sobre quem estaciona indevidamente nas vagas exclusivas para idosos e pessoas com deficiência, a Infraero lançou uma campanha para conscientizar os motoristas. A chamada multa moral não pesa no bolso. Um bilhetinho no parabrisa do carro dá o recado para o motorista deixar para trás esse péssimo hábito. A multa não tem cunho financeiro, ela tem o objetivo de atingir as pessoas por consciência, atendendo a legislação e o direito do próximo em deixar vago, a vaga que é dele. Quem estaciona na vaga errada também é chamado pelo sistema de som do aeroporto. A campanha da Infraero já é aplicada em outros aeroportos além de Brasília e deve ser ampliada ainda neste ano. Iniciativa aprovada por quem quer ter respeitado o direito de estacionar nas vagas preferenciais. As pessoas que estacionam aqui, numa vaga de idosos, têm que no mínimo respeitar um pouco de cidadania.